Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Sempre tem aquele creme maravilhoso, hidratante, que você usa no inverno e que se apaixona, né? Eu tenho um que eu me apaixonei. No começo não foi paixão, não. Eu comprei ele, mas depois eu usei, eu achei que ele tinha cheiro daqueles preservativos, sabe? De morango. Aí eu falei, nossa, mas tem cheiro de preservativo, eu não vou usar. Mas depois comecei a usar ele, falei, vou começar a usar e achei maravilhoso por ele hidratar muito, muito, muito a pele e deixar a pele muito viciosa, muito hidratada, muito esticadinha. E foi amor, 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 amor. Então eu falei, vou mostrar para minhas amigas e vou falar sobre esse creme maravilhoso, que é o da Boticário. Esse daqui, que é o de um morango rubi e seu berry. Esse aqui, ó, não sei se a câmera está mostrando direitinho, mas ele é uma loção antioxidante, desodorante, com vitamina C, recupera luminosidade e realmente reduz os danos causados pelos radicais livres. Gente, no começo, como eu falei, ele deixou aquele cheiro de preservativo, de morango. Quem usa sabe, né? O cheiro. E eu não gostei. Olha como ele é grossinho. Mas ele deixa uma pele tão hidratada, tão hidratada, com tão cheirinho de morango com champanhe, apesar que não tem champanhe nele. Ele é um rubi, o morango rubi, com strambelli. Olha só como hidrata. Foi. E ele vai sumindo o cheiro, conforme ele vai passando o tempo, ele some o cheiro, mas a hidratação fica. Fica. Você passa no corpo, ele fica muito, muito tempo. Aquela hidratação, o brilho na pele. Eu estou apaixonada. É do Boticário. Ele tem 400ml. Deixa eu colocar o óculos aqui. 400ml. Eu já usei bastante e gostei demais por ser um creme bom. Um hidratante muito, muito bom. E recomendo a vocês. Não estou ganhando nada com isso. Mas, o que é bom, a gente tem que falar mesmo, que é um hidratante muito bom. Eu sou apaixonada, como eu já falei pra vocês, eu sou apaixonada por hidratante. Eu uso sempre. E estou sempre mudando e sempre mostrando aqui pra vocês. Mudando os meus hidratantes. Sempre intercalo um com o outro. Mas esse daqui, no momento, estou usando ele bastante. E vim mostrar pra vocês que é super, super bom mesmo, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu likezinho. Se inscreva no canal. Tem muita, muita novidade pra vocês, tá bom? E um beijo no seu coração, tá bom? Fica com Deus. Beijo. E um beijo no seu coração. Tchau.